O Entre Nós de hoje vai falar do Dia Mundial do Consumidor e traz notícias fresquinhas, aliás, bem geladas, viu, Kátia? Do César Barroso, direto da Antártida. E tem, claro, receita deliciosa. Tem, Dani. Tem a conserva de um limão siciliano e um cuscuz marroquino. Maravilhoso. De dar água na boca. Então fique com a gente. Fique Entre Nós. Olá, seja bem-vindo ao Entre Nós. Obrigada por nos receber aí na sua casa. É sempre tão bom, né, Kátia? Saber que o pessoal de casa está nos acompanhando pela televisão, pela internet. E continue, porque daqui pra frente só coisas espetaculares eu vou fazer nesse programa. É verdade. A TVR está cada vez mais se especializando em fazer o melhor pra você. E por falar em fazer o melhor para quem está em casa nos assistindo, a receita hoje é bem diferente, né, Kátia? Super diferente. Assim, eu postei no Facebook uma receita, uma receita não, postei a imagem de uma conserva de limão siciliano que eu aprendi no Marrocos, que eu fiquei no Marrocos um tempo pra estudar gastronomia. E aí, eu cansei de verdade de tanto ensinar inbox pras pessoas. Então, ela não vai ensinar mais ali no particular, né, no privê do Facebook, vai ficar aberto pra você aprender, então, a fazer essa conserva de limão siciliano. receita que eu pesquisei, muito famosa, como você disse, né, do Marrocos, na Tunísia também, muito comum. E até diz que na Provence, região da França, sabe qual é? Sei só por pesquisa. Nunca estive lá. Não, existe. Mas que consome muito também. Muito, muito. Acompanha o que nessa receita? Olha, essa receita é assim, é uma conserva de limão que você faz e você guarda por anos. Tem gente que tem essa conserva há mais de ano. Eu trouxe essa aqui pra mostrar pra vocês, já tá usada. Como o limão fica? Ele vai ficar assim. Você pode usar em toda comida que você for fazer. Toda comida ragu, toda comida ensopada. Numa ave ensopada, uma galinha, um frango, numa costela, numa rabada. Então, depois que eu sirvo, eu vou lá, como é que funciona? Eu pego e passo? Não, assim, quando você faz a comida, depois que você desligou o fogo, aí você coloca. Ou antes, assim, cinco minutinhos de você desligar a comida que vai estar pronta, aí você pega o limão e põe dentro. Nossa, mas deve ficar maravilhoso o sabor. É espetacular. Então, vamos começar, que o pessoal de casa já tá babando, porque quando a gente fala em limão, começa até a salivar, né? Verdade, verdade. Então, vamos lá. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de uma dúzia de limão siciliano lavados, suco de cinco limões tai chi, dois litros de azeite extra virgem e duas xícaras de chá de sal grosso. É isso, né, Kátia? É isso, Dani. Bem simples, gente. Só que assim, ó, o limão eu lavei, bem lavado, com uma esponja. Aí eu coloco o limão, assim, ó, dentro de um bowl e vou colocar água quente. Certo. Certo? Olha que panela mais chique aqui do ambiente. Essa panela é do ambiente gourmet, onde a gente tem a cozinha aqui. E daí eu deixo, mais ou menos, uns dez minutos. E eu repito essa operação duas vezes. Depois que eu repetir essa operação, por que que eu faço isso? Isso aqui é o grande segredinho desse, é o pulo do gato desse limão, tá? Porque as pessoas põem direto, mas não, é melhor você colocar na água quente, porque daí você tira um pouco do sumo do limão. Sabe aquele sumo forte que tem o limão? A gente tira. Então você repete duas vezes isso aqui, tá? E aí você vai cortar o limão e fazer a conserva. Eu vou mostrar pra você. Ó, então você pega o limão. Ó o perfume desse limão. É um espetáculo. Agora nós vamos cortar o limão. Você pode partir ele ao meio e em quatro. Depende do vidro que você tiver. Quando você me falou da receita, eu fui pesquisar um filme chamado Lemon Tree, Limoeiro, no Brasil. É um filme israelense que conta a história de uma viúva da Palestina. Sim. Porque o modo de vida dela, o meio de vida dela é exatamente fazer essa receita. A gente tá vendo as imagens aí, no momento em que ela prepara exatamente essa receita que a Kátia tá fazendo pra gente. Ai, que chique. Muito internacional você. Não, mas é que eu aprendi no Marrocos e eu acho essa receita, assim, uma primazia. Agora você tá colocando, você vai apertando, encaixando aí os pedacinhos do limão, né? Os pedaços. Isso, Dani, desculpa. Ele tem que ser bem apertadinho. Quanto mais apertado você colocar, melhor pra conserva. Então, você vai partindo. Como eu peguei um vidro pequeno, eu parto ele menor. Mas se você quiser, num vidro grande, como esse aqui, né? Isso, como essa ânfora, você pode cortar ele só ao meio. Então, você vai apertando bem. E pra ficar bem bonito, você vai colocando sempre a casca pro lado de fora, né? Do vidro. Além dos limões, você coloca mais algum acompanhamento? Na cena do filme, a gente até viu ela colocando umas pimentas, né? Pode ser colocado pimenta. Eu não coloco pimenta nos meus por causa das minhas netas, que elas amam esse limão no arroz, na comida, sabe? Elas amam. Então, você pode apertar, vai sair um pouquinho do suco, não tem problema. Você coloca algum tipo de erva também? Pode colocar. Pode colocar. Esse aqui é o tradicional. Esse aqui eu tô ensinando pra vocês o tradicional, como é feito lá. Se vocês quiserem, vocês podem colocar cuminho, erva doce. Hum, deve ficar bom. Né? Fica muito bom. Ó, agora aqui eu vou colocar primeiro o suco de limão. Um pouco de suco de limão. E aí, vou colocar o sal, o sal grosso, por cima. Você pode caprichar aqui. Ele não vai ficar salgado, hein? Pode ter certeza disso. Ele não vai ficar salgado. Eu vou só tirar aqui, ó, pra que o sal entre um pouco. Bom, Kátia, aí você colocou o sal grosso, o sal foi até embaixo, né? Até embaixo. Tem que ver que o sal tem que entrar em todo o vidro de limão. Tá certo. Em todo o limão. Agora, nós vamos completar com azeite de oliva. Sempre com paciência, viu, gente? Que o sal tem que descer até embaixo. O azeite também. Aí vocês vão dando uma batidinha assim, ó. Pra sair o ar que fica embaixo. E agora, Kátia, é só usar ou a gente precisa um tempo pra ele pegar aí o gosto, o sabor? Então, você precisa deixar pelo menos um mês. Um mês, você deixa ele aqui. O meu tem mais de ano. Esse aqui tem, acho que, um ano e meio, por aí. Não estraga, fica... E não precisa guardar em geladeira. Nada, nada. Quanto mais ele vai envelhecendo, melhor ele vai ficando. Então, espera um mês aí, começa a usar. Quer dizer, na Páscoa já dá pra usar, né? Na Páscoa já dá pra usar. Ai, que delícia. Nossa, isso daqui na Páscoa é um espetáculo. E agora você vai fazer pra gente um acompanhamento? Seria isso? Eu vou fazer um cuscuz marroquino, bem sem carne, nada, bem simples, com o limão. Pra vocês verem, vocês podem usar sempre. De diversas maneiras, né? De diversas maneiras. Então, vamos aos ingredientes do cuscuz marroquino. Você vai precisar de uma xícara de chá de cuscuz marroquino, uma cebola picada, quatro colheres de sopa de manteiga, dois tomates picados em cubo, meia xícara de chá de uva passa, quatro colheres de sopa de azeite e um limão em conserva fatiado. Aquele limão que a gente acabou de fazer, né? Isso. E azeite de oliva. E muito azeite de oliva que eu sei que você gosta. Banhado. É isso aí. Então vamos lá, o modo de preparo. Então vamos lá, o modo de preparo. Então eu vou colocar aqui a manteiga, aqui na panela. Esse cuscuz eu aprendi exatamente como eu vou ensinar pra vocês. Não tem nem um grama de nada que não seja igual. Azeite. Agora eu vou fritar a cebola. Meu cuscuz é diferente do cuscuz que as pessoas fazem aí. É... porque eu hidrato ele nesse tempero. Ó, enquanto vai fritando aqui, ele tem que fritar, ele tem que alourar a cebola. Mas se você quiser que a cebola fique caramelizada, você pode colocar uma colherinha de açúcar aqui. Aí ela vai ficar com aquele tom adocicado. Tá? Eu vou até colocar pra vocês. Não tá na receita não, mas eu vou colocar. Você sabe que daí me agrada também, né? Porque eu adoro o... é acridoce ou agridoce? Agridoce. Agridoce. É. Sabe o que eu não sei, mas eu acho que é agridoce. Então eu vou pegar aqui, ó, esse limão, que é o meu limão, que eu tenho em casa. Vou mostrar pra vocês. Ele fica um confit de limão, que a gente chama. E o que é o confit de limão que a gente chama? O confit... sabe aquela comida que sua mãe, que sua avó fazia, botava na lata? Sim. Na banha? Sim. É. É o próprio confit. Nossa. É que agora tem um nome chique. Entendi. Né? Toda aquela comida que a avó da gente fazia, eu mesma fazia, minha avó fazia muito. E colocava, ó, esse aqui é o limão, ele vai ficar assim. Gente, é espetacular. É uma coisa divina esse limão. Então, se você quiser, você pode colocar com essa pele aqui, tá? Você pode colocar. Eu gosto de colocar, eu só tiro o miolo dele e a semente e coloco ele inteiro. Ele fica... Dá um pedacinho pra experimentar. Ah, vou lhe dar, Dani, porque vale a pena. Nunca comi? Não. Isso é uma iguaria. Que delícia. É maravilhoso. E letras garrafais e separados por tracinhos. Nossa, muito bom. Gente, e eu estou ensinando pra vocês na realidade, como é feito. Olha que espetáculo que fica. Esse aqui é a gelatina que forma, ó, tá vendo? Do próprio limão. Então aqui... Agora você vai levar pra lá? Eu vou... Pega um sachêzinho de açúcar pra mim, Dani, por favor. Sachê de açúcar. Vamos lá. É, por favor. Tem aí. Eu vou colocar aqui pra vocês verem como vai ficar. E a delícia que vai ficar também isso aqui. Só um pouquinho pra dar uma caramelizada na cebola. Cebola. E agora... Ó, a manteiga já deu, a cebola já está com aquela cor alourada, caramelizada. Agora eu vou colocar os tomates. E vou deixar esses tomates amolecerem um pouquinho. Gente, o tomate eu tirei a semente. E o tomate tem que ser aquele tomate comprido, italiano. Tipo italiano, não precisa ser o italiano mesmo. Ó, agora vai dar uma amolecida aqui. Dani, olha aqui como é que fica. O tomate bem quebradinho, bem molinho. Perfeito. Agora vão os outros ingredientes? Aí você vai colocar a uva passa. Certo. Aí você coloca o limão. A sua majestade, o limão. A sua majestade, o limão. Isso. Muito bom. Isso é um espetáculo mesmo. Nossa. Você pode comer esse limão com arroz. Faz um arroz, aí põe limão. Põe os pedaços desse limão. Aí agora, Dani, eu vou mexer isso aqui. E nós vamos colocar a água. Essa água que você separou aqui. Essa água, isso. Qual é a medida dela? É assim, quantas xícaras de cuscuz? É a mesma medida da água. Então eu vou colocar duas xícaras de água. Uma. Duas. Perfeito. Tá? Espera ferver a água. Certo. Esse fogo aqui é bem rapidinho, já vai ferver. Dani, agora que já ferveu, eu vou colocar o cuscuz. Tá aqui. Gente, esse cuscuz é diferente do cuscuz nordestino. Se bem que o nordestino é uma herança. Só que esse aqui não é de milho. Isso aqui é o grãozinho de ouro do trigo. No Marrocos chama o grão de ouro do deserto. Que é espetacular. É o grãozinho, Dani, do trigo. E é assim, é dourável e essa coisa é maravilhosa. Encontro em qualquer supermercado. Qualquer supermercado. Hoje em dia você encontra em qualquer lugar. Uma. Duas. Ó. Vai dar certinho aqui. Agora, eu desligo o fogo. Eu tiro a panela do fogo. Aham. Aqui, ó. Trago ela. Misturo rapidamente. Tá vendo? Ó, coloquei, tirei do fogo. Misturo rapidamente. Aí você coloca a tampa. E vai deixar cinco minutos ele abafado assim. Aí ele vai estar pronto para ser servido. Bom, enquanto então a gente espera, nós vamos para o intervalo rapidinho. Lembrando que a receita está no nosso site, tvr23.com.br e também no nosso Facebook. A gente volta já, né, Kátia? Com certeza. Absoluta. A Casa Grande é referência em tapetes em Sorocaba e região, pela variedade de estampas, modelos, texturas e tamanhos, além de contar com uma linha personalizável, que atende a todos os projetos interiores. E para compor o seu ambiente, ainda oferece opções de cortinas, persianas e papéis de parede, tudo através do atendimento especializado em sua casa, para adequar o que há de melhor e novo em seus ambientes. Casa Grande, tapetes e cortinas. A sua loja é especializada em tapetes. Avenida Barão de Tatuí, 2011, telefone 33464193. A FAS Corretor de Seguros está pronta para atender em todos os tipos de seguros. Veículos, residência, previdência e muito mais. Para você ou sua empresa, aqui você faz seguros. A marmoraria Gramatec desenvolve, produz e comercializa produtos pelo menor preço do mercado de mármores e granitos da região, oferecendo sempre as melhores condições para seus clientes e colaboradores. Faça-nos uma visita e concretize os seus sonhos. Avenida Coronel Nogueira Padilha, 1928. Telefone 3237-6581. O Dia do Consumidor não poderia passar em branco aqui no Entre Nós. Confira a entrevista que eu fiz no Procon. 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor. Quando nós falamos em consumo, estamos falando de uma relação de compra e venda de produtos e serviços. Para a gente falar sobre isso agora, eu converso com o Edgar. Tudo bem, Edgar? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por nos receber aqui no Procon de Sorocaba. O Edgar é chefe de atendimento do Procon de Sorocaba. E hoje o assunto é consumidor. Como anda o consumidor de Sorocaba? O consumidor de Sorocaba, ele está cada vez mais preparado para interagir na relação de consumo. Cada vez mais ele tem buscado informação, tem buscado resguardar os seus direitos. É isso que é importante esclarecer. O consumidor já não fica mais de mãos abanando. Como é que é o atendimento aqui do Procon? Quais são as maiores reclamações? O Procon faz o atendimento na região central, na sua unidade-sede, e também na Casa do Cidadão da Nogueira Padilha e da Avenida Ipanema. Os maiores índices de reclamações ainda são as empresas de telecomunicações e as instituições bancárias, que geralmente lideram o ranking do Procon. Eu estava lendo a respeito disso e eu vi que os índices falam assim, que problemas com telefonia, em média, são 46% o índice de reclamações. E problemas com bancos, dá em torno de 20% e depois se dividem os outros serviços aí, como equipamentos eletrônicos também. Quer dizer, tem muita reclamação. O que é que vocês mais constatam como problemas relacionados à telefonia? Qual é a principal reclamação? A principal reclamação é qualidade na prestação de serviços. Uma ligação que não é completa, ou até mesmo a cobrança indevida. Cobrança por ligações que não são feitas, problemas no contrato, a empresa se compromete na hora da contratação de prestar um serviço com qualidade, por um determinado valor, e no mês seguinte, o consumidor, além de não ter o serviço de uma forma que ele espera, ele paga, vê uma cobrança maior do que ele esperava. Então, esses são os maiores problemas que a gente enfrenta nesse segmento. Ainda falando em telefonia, recebo aquela mensagem que me oferece um pacote e de repente você vem lá na sua conta um valor a mais. Você fala, mas eu não assinei nada, não pedi isso. Quando a gente entra em contato, o sistema de telefonia diz assim, ah, mas você tinha que ter respondido que não aceitava o pacote. Pode isso? Não pode. O consumidor não deu o aceite. O importante é que o consumidor que se sentir lesado, ele reclame junto ao fornecedor e não tendo a solução junto ao fornecedor, ele procure o Procon, ou, hoje em dia, existe já o portal consumidor.gov.br, que é uma ferramenta bastante útil para ele resolver esse problema com o fornecedor. Como é que funciona esse site? O portal consumidor.gov.br, ele é um mecanismo onde o consumidor, ele registra a sua insatisfação contra a empresa, qual é a sua queixa e também o seu pedido. A empresa tem um prazo máximo de 10 dias para resolver de forma definitiva o pedido para o consumidor. Quem avalia se resolveu ou não é o próprio consumidor. E, ao final desse atendimento, ele atribui uma nota de satisfação que varia de 1 até 5. Todos monitoram esses dados. Resguardados os dados pessoais e sigilosos, todos os dados de atendimento compõem ranqueamento. Então, a empresa que resolve mais rápido, que resolve mais em menos tempo, ela tem um ranqueamento positivo. O consumidor pode utilizar essa ferramenta, inclusive, para verificar qual o índice da empresa, até mesmo antes de contratar. A empresa que dá menos problema, significa que ele vai ter menos dor de cabeça lá na frente. Quer dizer que a empresa que consegue resolver o problema do consumidor em menos tempo, demonstra também que ela tem respeito pelo cliente, né? Exatamente. Que ela tem comprometimento com o seu cliente. E no caso de não resolveu, aí vem o até o PROCON? Sim. O consumidor que tem a opção de registrar a sua demanda pelo portal consumidor.gov.br, se não for resolvido, quando ele buscar o PROCON, ele vem com o número do protocolo, e se possível, uma impressão das telas do portal, nós eliminamos a fase preliminar e registramos direto o processo de reclamação. E em relação a compras pela internet, quais são os cuidados que o consumidor deve ter? Uma das principais dicas para o consumidor é que ele acesse o site procon.sp.gov.br, lá tem uma lista de sites a serem evitados pelo consumidor. Ou seja, são empresas que sempre dão problema nos PROCONs. Então, o PROCON recomenda, evite esses sites. O primeiro passo é ele consultar, se a empresa que ele pretende adquirir, consta nessa lista. O segundo passo é no portal, na home page, na página do fornecedor, ele verificar se consta o endereço físico, o CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, quando necessário, endereço físico, telefone de contato, e verificar se esses dados batem com os órgãos de registro. Se bateu, é um indício que, de fato, a empresa existe, e está localizada em determinado lugar, e está funcionando regularmente. É o mínimo que ele deve fazer para se precaver. No mais, a questão de tecnologia também, verificar na barra de endereço da empresa se tem o HTTPS, se tem o cadeadinho, e o que a gente orienta principalmente? Manter o antivírus e todos os mecanismos de segurança do computador, do dispositivo que está acessando a internet, atualizados. Principalmente porque pode ocorrer alguma fraude no momento de efetuar a transação. Está certo. E ler também aqueles comentários, porque quando a pessoa não gosta ou gosta do serviço, ela sempre comenta ali na página, também é uma ajuda. Uma das dicas também é essa, verificar qual é a opinião dos demais consumidores nas redes sociais, na internet, inclusive no portal consumidor.gov.br, sobre essa empresa. Se tem muita reclamação, é preferível evitar. Está certo. Agora a gente falou também da questão dos bancos. Quais são as principais reclamações de bancos que chegam até o PROCON? Geralmente também se tratam de cobranças indevidas. Ou no cartão de crédito, ou na conta corrente, ou até mesmo em contratos bancários. A orientação que o PROCON dá para os consumidores é que ele acesse o site do Banco Central, busque o PROCON, até mesmo antes de contratar. Qualquer dúvida no contrato, qualquer dúvida com relação à cobrança no extrato bancário, ele procure o banco, procure o gerente, se ainda não teve clareza contra aquela informação, pode procurar o PROCON. Lembrando que o PROCON também atende por telefone para consulta e orientação, 0800 148029, ligação gratuita, em dias úteis das 8 até 5. Então nesse caso, o consumidor também pode ficar atento e pedir ao PROCON esse tipo de auxílio mesmo, para desvendar aí o que diz as letras menores de um contrato bancário. Exato. Qualquer dúvida que o consumidor tenha, uma das funções primordiais do PROCON é transmitir orientação, educar a população quanto ao direito do consumidor. Então qualquer dúvida, por mais simples que seja, o consumidor tem o direito, ele tem o acesso ao PROCON para ter a orientação. Qualquer dúvida, no contrato, no extrato, no documento, no pedido ou no site que ele consultou, ele pode procurar o PROCON, ainda que seja simplesmente por uma breve orientação. Via de regra, quanto tempo demora o trâmite, quais são os trâmites e quanto tempo dura para se resolver uma questão com o PROCON? Lembrando que utilizando o portal consumidor.gov.br o prazo máximo é 10 dias corridos. 10 dias. Vindo até o PROCON, registrando a carta preliminar, essa primeira fase são 15 dias úteis. Geralmente, em torno de 80% das demandas são solucionadas nessa fase. Quando não, aí se instrui um processo administrativo que vai variar o tempo, dependendo da necessidade de tramitação. Se precisar até de uma audiência de conciliação, vai se submeter à pauta. Mas o PROCON, ele tenta, dentro da sua estrutura, tramitar o processo de uma forma mais célere possível, de forma a prejudicar ainda menos o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor completa 25 anos do dia 11 de setembro. O consumidor adquiriu já a sua maioridade em relação ao consumo e a saber os seus direitos? Apesar de ser uma lei tanto quanto não é recente, o mercado ainda não está adaptado, ainda não está atendendo ao que diz o Código de Defesa do Consumidor. E quando a gente fala isso, não fala só do próprio consumidor, que é a parte vulnerável dessa relação, mas o comércio em geral. O fornecedor, ele ainda não respeita o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Por isso que ainda existem os PROCONs, por isso que ainda existem os órgãos de defesa do consumidor. O consumidor, ele tem os seus direitos resguardados. Falta ainda todos os fornecedores assumirem a obrigação de cumprir o que diz a lei. Tá certo. Obrigada pela sua entrevista aqui no Entre Nós. Tenho certeza que você que é consumidor e você que é fornecedor vão ficar mais atentos e fazer essa relação de consumo ser o mais saudável e o mais adequada possível, não é, Edgar? Exatamente. Lembrando que o PROCON, além de fazer o atendimento aos consumidores, eventualmente o PROCON faz fiscalização em função de denúncias e fiscalizações periódicas. Então, como você disse, é importante que o fornecedor esteja atento e deve cumprir aquilo que diz as normas de defesa do consumidor, porque o PROCON faz fiscalizações regulares em Sorocaba. Tá certo. Obrigada. Confira agora o toque financeiro com a economista Carol Pfeiffer. Olá, pessoal. Eu sou a Carol Pfeiffer e hoje eu vou explicar um pouquinho o que a Pfeiffer Investimentos faz. Bom, nós somos uma assessoria de investimentos. O nosso trabalho é entender o perfil de vocês e quais são os seus objetivos financeiros. Seja para a faculdade de seus filhos, uma aposentadoria mais tranquila, seja simplesmente para ter um melhor rendimento do que as suas aplicações no banco, nós precisamos entender isso e encontrar o veículo de investimento que possa trazer o melhor retorno. Esse é o nosso trabalho. Nós não somos um banco, a gente não pega o dinheiro de ninguém e empresta para ninguém. Nós fazemos apenas as intermediações. Então, entendido esse perfil, a gente vai ver de tudo o que existe no mercado financeiro, seja ações, seja títulos do governo, seja fundos de investimento, o que é melhor dentro desse planejamento que você quer. Esse é o nosso trabalho. E onde a gente recebe? Na taxa de performance. Nós precisamos ser melhor do que o mercado. Então, se, por exemplo, a sua aplicação é renda fixa, conservadora, o seu rendimento tem que ser melhor do que o CDI. Se o CDI render 0,7 e a gente render 1% no mês, desse 0,3, nós recebemos um percentual de 20% a 25% da diferença. Então, a gente precisa ser melhor do que o CDI. Se, no caso, os seus investimentos forem em Bolsa, a gente também precisa ser melhor do que a Bolsa. Esse é o nosso trabalho. Fazer com que vocês ganhem dinheiro. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Também curta e compartilhe para os amigos, para os inimigos, para todo mundo. Na descrição tem o nosso Facebook e tem também o nosso site. Continue acompanhando e vamos ser todos milionários. A Alta Linha Móveis está com uma grande promoção e você pode imobiliar toda a sua casa, cozinha, lavanderia, dormitório do casal, dormitório do solteiro e o home por apenas R$ 8.990. E temos planos em até 36 vezes sem entrada. A entrega é grátis para Sorocaba e toda a região. Venha conferir as outras ofertas que só a Alta Linha tem. A Portoro, uma rede de lojas presentes em 10 cidades, trabalha com as melhores marcas de produtos para revestimentos de pisos e paredes. Nossos serviços vão desde apoio à especificação e paginação até o assentamento de produtos. Tudo com muito cuidado para deixar seu projeto do jeito que sempre sonhou. Mais do que produtos, oferecemos sofisticação, estilo e bom goleiro. Portoro, a loja que veste sua obra. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça a nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. O nosso querido César Barroso continua na Antártida. Vamos saber com ele quais as novidades que ele traz de lá para a gente. Oi, Dani. Eu estou aqui no Hotel Dreams, um hotel muito fantástico, esperando a hora de embarcar para a Antártida no avião, só que o tempo está ruim. Então, o pessoal está reunido aqui nesse salão e você vai saber exatamente porquê. Eu encontrei aqui um cara que é o símbolo dessa expedição, a foto dele está, olha só, nessa divulgação e eu fiz a cara de pau de botar minha foto também, porque eu também quero me sentir especial, né? Esse é o Jeffrey Wilson. E você já está na Antártida antes? Eu já, uma vez, uma longa jornada no ano passado. E ele disse que já esteve aqui uma vez. E você está emocionado? Eu estou muito emocionado. A Antártida sempre é emocionada, então é bom estar de volta. Você é australiano? Eu sou australiano e hoje é o dia de Austrália. Ok, eu vou aprender muito com ele. Bom, tudo aqui é diferente, a gente está no meio de mais de 100 pessoas, são australianos, canadenses, americanos, pessoas da Europa, franceses. O que esses caras estão fazendo aqui? Eles estão reunidos para discutir um mundo melhor para se viver. Eles já deviam estar fazendo essa discussão na Austrália, mas agora a coisa vai ficar bem brasileira, porque olha só, vou apresentar aqui a vocês esse cara, que é um cara que a gente pode chamar de O Cara. ele é o cara que colocou todos esses estrangeiros aqui. Como você está? Estou bem. O que é o seu nome? Meu nome é Julio De La Feite. Julio, congratulações pelo seu trabalho, você é um cara muito especial, eu estou orgulho de você. e eu estou procurando seus desafios desde o Brasil. Eu estou dizendo que esse rapaz, o Julio, eu acompanho a história dele há muito tempo e ele realmente mobilizou as pessoas na Austrália para pensar um mundo melhor. Ele fez um trabalho muito grande para trazer todo mundo aqui para essa expedição que olha só, é chamada Unstoppable. Unstoppable no Brasil não tem muita tradução, é imparáveis, mas ele vai explicar melhor para a gente, sem legenda, porque esse cara, gente, ele é brasileiro. Isso mesmo? Isso mesmo, César. Eu mudei para a Austrália 26 anos atrás, eu acho que o sonho de uma pessoa de ter uma vida internacional, de ligar Brasil, Austrália, então temos aqui as pessoas que são realmente de business, de negócios internacionais, todos aqui, querendo criar um mundo melhor. Então pensamos em dar isso um título, porque o mundo precisa que as pessoas comecem a pensar que lucro, só por lucro, já não mais vale a pena. Os lucros têm que ter um propósito e temos um propósito social, parar a fome, parar a desigualidade, a violência, tudo isso vai fazer com que o planeta fique melhor. Então isso não é mais sonhos de pessoas que são espiritualizadas, são sonhos de pessoas de negócios, pessoas grandes. Então aqui atrás de nós, nós temos pessoas de indústrias que valem milhões de dólares e é por isso que eles estão aqui, porque eles querem usar o poder que eles têm de fazer negócios, não só na Austrália, mas no mundo inteiro para trazer o bem para o planeta. Agora o que é Unstoppable? Eles são Unstoppable? Por que eles são Unstoppable? Por que eles são imparáveis? Sim, na verdade começamos a pensar numa pessoa que é um líder de business, uma pessoa que sabe realmente comandar uma unidade especializada de negócios. O que é que essa pessoa tem que ter para ter sucesso? Essa pessoa tem que ser imparável. Se vem esse problema, se vem essa condição, alguma coisa contra, a pessoa tem que saber manejar aquele momento e continuar seguindo a rota do sucesso. Então existe um título para a pessoa empresariada que vai ao sucesso e que essa pessoa é imparável. Em inglês, Unstoppable. E você, então, brasileiro, imparável, foi parar na Austrália e continua imparável, agora está na Antártida. E como assim? A gente pode explicar como é que você conseguiu mobilizar essas pessoas? Quem é você na Austrália? Eu sou dono de uma empresa nacional de investimentos. Eu cheguei na Austrália com 20 anos de idade. Eu acho que uma pessoa com 20 anos de idade não sabe o que é da vida. Eu percebi que eu gostava de pessoas e eu gostava de dinheiro. Então eu comecei uma empresa de investimentos. A empresa deu tão certo, tão certo, que estamos, essa empresa tem na Austrália inteira, em todos os estados da Austrália. E há três anos atrás então passei a empresa para os executivos australianos, que agora tomam conta da empresa. Então eu posso ser a pessoa que fundou a empresa. Depois que fiz isso, comecei então a funder essa outra empresa chamada Unstoppables, que é a respeito da colaboração de pessoas empresariadas para o benefício do planeta. São pessoas que já sabem fazer dinheiro, são pessoas que querem deixar então um legado, querem deixar para trás um planeta melhor. como a gente pode fazer isso, medir isso. Existem todas essas conversas universais, a ONU, com o selo, começou então a estabelecer os parâmetros. Como é que a gente faz para executar isso? Vamos fazer então essa conferência, vamos levar as pessoas para lugares especiais e agregar toda essa conversa para termos resultados especiais. Como as pessoas têm mais lucro, a gente pode ter uma porcentagem desse lucro ser investida num fundo social. Então a Austrália também está ligada na ONU com os objetivos do milênio, os oito objetivos do milênio, que é o que a gente discute muito em Sorocaba? Sim. E é um privilégio ter você como convidado aqui, sabe, especializado, convidamos, a nossa empresa te convidou para vir, porque você traz toda essa conversa. Acredito que Sorocaba é uma das cidades na América do Sul, no Brasil, que mais fala sobre o conteúdo dessa conversa social. É uma cidade então que já está na frente, chamamos isso de chegar no futuro primeiro. Então é uma cidade que vai lhe dar uma cidade modelo. Essa não é uma conversa que é uma conversinha. Isso é uma conversa que é uma conversa séria. E as empresas que começam a ter essa conversa de verdade, que começam a se mobilizar para o benefício da comunidade, essas são as empresas do futuro. Eu fico assim arrepiado realmente de você estar falando isso, porque eu acredito muito no selo social, que é o treinamento que a Prefeitura de Sorocaba está fazendo há dois anos com enorme sucesso, usando os indicadores da ONU, os objetivos do milênio. As pessoas estão aprendendo, realmente a cidade está discutindo. E eu espero poder mostrar essa história aqui na Antártida, porque se esse pessoal realmente está mobilizado e tem os recursos, é possível fazer isso no mundo todo. O sistema que a gente aplica em Sorocaba e a Austrália, e o que eu vi, tem gente do Canadá, dos Estados Unidos, essas pessoas podem aplicar o sistema para desenvolver organizações sociais, empresas e órgãos do governo. Quer dizer, então está perto da gente chegar na conexão de juntar quem pode fazer com quem quer fazer. Sim. E a verdade, como eu disse, que no Brasil isso já está acontecendo. Estamos então, como tivemos uma outra entrevista aqui, na verdade, 20 minutos atrás, que existem pessoas aqui que querem ir para o Brasil, construir pontes, executivos brasileiros, executivos australianos, para fazer negócios grandes. Mas no fundo, sempre um objetivo social. Muito bacana, quer dizer, um objetivo sustentável. Por isso que a gente vai ficar na neve. Estou muito feliz, a gente está se preparando, roupa de neve, tudo preparado, aquele medo do frio, dez dias no meio da, andando pela neve na Antártida. Isso aí vai ser realmente muito especial. E eu vou mandar para vocês todo esse material aí no Brasil. A gente está em Punta Arenas aqui no Estreito de Magalhães, todo esse lugar muito diferente de tudo que a gente imagina. Acho que a gente deveria mencionar que o investimento para que isso aconteça foi um milhão e quinhentos. Um milhão e quinhentos mil dólares. Sim, para esse momento acontecer. Então aqui não é brincadeira, aqui é de verdade. Vamos fazer alguma coisa social bacana? Júlio, eu vou levar você para o Brasil, meu irmão. Obrigado. Antes de topo. Bom, a gente tem acompanhado aí as aventuras do César na Antártida, ele vai trazer ótimos materiais para a gente de lá. Agora vamos voltar para a receita do cuscuz marroquino. Só montar o prato agora, né, Cátia? Só montar o prato. Então aqui eu vou informar, mas você pode levar a mesa numa travessa grande. Você vai cuidar do visual do prato. É, vou servir porque só a Dani vai comer aqui hoje. Isso aí. Isso aí, o tanto de gente que está aqui de água na boca. se vocês vissem como esse povo comeu limão, cru assim, vocês não têm ideia. E as ideias que surgiram? Pois é, então. De comer o limãozinho com a cerveja. É, então, o pessoal acha jeito para tudo, né, para colocar a cerveja. É, mas o pessoal lá com esse limão aí, eles são muçulmanos e não bebem. Então, esse limão é assim. Aí você faz. Olha que lindo. Monta. Aí a gente coloca só umas folhinhas de alface, Dani. Perfeito. Só para dar um charmezinho. Se você quiser colocar uma pimenta, você pode colocar, entendeu? Mas hoje, eu vou colocar, sabe o que é? Eu estou na quaresma, então eu não estou colocando pimenta em nada. Ah, você fez promessa. É, eu estou na quaresma. Ótimo, que legal. E na quaresma, eu deixo de fazer as coisas que eu mais amo na minha vida, que é comer pimenta e tomar cerveja. Nada disso eu estou fazendo. 40 dias. Isso aí. Parabéns. Pronto, Dani. Você vai colocar mais uns limõezinhos? Vou colocar, porque eu sei que você está aqui. Eu adorei. De água na boca. Vou colocar mais um limão aqui, que você pode comer, tá? Ficou lindo o prato. Ficou lindo, simples. De muito bom gosto, muito saudável. Super saudável. Então, essa foi a receita de hoje. Um limão siciliano em conserva e o cuscuz marroquino. Para você que nos acompanha, obrigada pela audiência, obrigada por nos assistir. Estamos na internet pelo site tvr23.com.br e também no Facebook, onde a gente sempre coloca a receita. Você entra lá, curte, compartilhe e comente também, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Obrigada mais uma vez por estarem com a gente. Obrigada, Vale do Paraíba. Obrigada, Sorocaba. Fique com a gente. Fique entre nós. Fique com a gente.